A atribuição foi feita por uma agência holandesa que aconcede os prémios baseados em avaliações aprovadas por clientes de organizações de viagens e visitantes de destino. Cabo Verde obteve bons resultados em várias áreas. O maior número foi registado no quesito hospitalidade, em que os visitantes atribuíram uma pontuação de 8.4 ao arquipélago, seguido da localização 8.2 e restaurantes 7.3. O país obteve uma média de 7.8 entre os viajantes, o que permitiu ao arquipélago ganhar o Prémio Destino de Viagem de Ouro 2021. Este ano, devido à pandemia da Covid-19, o prémio que vai na sua décima edição vai ser entregue em formato digital. Para o Instituto do Turismo de Cabo Verde, que se regozija com a atribuição, este prémio simboliza o trabalho que se tem feito, seja ele a nível público ou privado, em prol da promoção do destino e promoção das melhores experiências aos seus visitantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho